E aí, Petrofota lá? Caraca! Confia demais, viu André? Ah, mas ela é super de boa. É por causa do horário também, né? De dia, não é o horário dela. Por causa da garra, assim. Você tem uma alimentação na frente. Só a garra dela pegar uma foto do caramba. Ela varou o dedo de... O cara não abre não, pô.